Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen All Included na nossa base dos apertados porém produtivos e comecei aqui a retomada aqui né. Eu vou abrir aqui com calma, eles vão subir construindo aqui as escadas, quero retomar essa parte aqui de novo que o jogo me roubou faz tempo né, pegar isso aqui de volta. Só tem um chumbinho ali, quase nada ali ó, 800 e poucos graus ali, tá tranquilo. Ele vai pingar em linha reta aqui, ele vai cair em cima dessa areia, só que como o chumbo tem o calor específico muito baixo, então ele praticamente não vai fazer nada né. Ó, aqui o vapor tá bravo hein, mas a quantidade é baixa. E aqui, vamos lá, não para não gente, continua subindo. Sobe aqui. Ih, peraí, construção. E aí eu posso ir tomando isso aqui tudo de volta. Vamos construir aqui, que isso aqui é o que? É nafta? Não, aqui não se construiu ainda não. Mas tem bastante rocha ígne aqui, viu? Tem bastante, cada bloco desse aqui ó, tem 23 toneladas. Cada bloco desse aqui ó. Esse bloco aqui tem 3 toneladas, esse tem 2 e esse tem 18, fora o material que tá dentro dele né, enterrado. Tô chegando. Tô chegando. Assim, guarda, acharam que eu não ia tomar de volta. Se lascaram. Que aí é tudo meu rapaz. Três, logo folgados. Aconteceu alguma coisa lá em cima. Não, foi na sauna. O que é que deu manutenção na sauna? O que eu poderia fazer na sauna? Apesar que eu tô tirando o vapor daqui né. De qualquer maneira não tá... Como é que tá a temperatura aqui? 87 graus tá baixa Pra manter o vapor aqui O vapor tá legal Aqui tá embaçado né Aqui já começa a ficar quente Se aqui não tivesse tão frio assim Se aqui tivesse acima de 100 graus Eu poderia colocar um Ih, tá quente demais lá A estrutura aqui Eu precisava passar esses cândulos um pouco mais pra cima Pra resfriar aquela área ali Manter a estrutura fria Eu deveria passar esse cano aqui Mas aqui por cima sim Esse cano aqui vai pra onde? Ah tá, esse aqui é o que traz daquela bomba lá né Então esse cano aqui não precisa ser aqui Este tubo aqui também não O caminho certo seria aqui ó Uma linha reta aqui Que encontraria Com esse aqui depois E aí eu uniria isso aqui com uma ponte Este cano aqui faz Isto E entra aqui com uma ponte Esse é o modo correto aqui Não digo correto mas É o melhor a se fazer Porque este cano aqui Ele vai subir até aqui E vai plugar aqui com uma ponte E aqui a entrada Vai aumentar este loop de água aqui Então eu vou precisar aumentar A quantidade de água aqui Deixa eu ver É isso mesmo A temperatura da base está muito boa Não tenho o que reclamar Está até fria né a base Aí chegaram aqui ó Hum Eu não queria que esse gás É fósforo Ele é pesado Aqui ele não vai entrar Mesmo que ele entre Não tem problema Os gases que ficam aqui Tá vendo? Tem gás super resfriante aqui ó Mas quando ele ficar abaixo de 400 e 436 Ele volta a ser gás ácido Aí é só secar E também não tem quase nada Quanto tem aqui? Qual é a quantidade que tem aqui? 60 kg Caramba tem bastante Olha lá O chumbo já pingou tudo lá embaixo Com o tempo ele vai resfriando Só que está começando a esquentar demais Este ponto aqui né Mas o importante é que o petróleo Está sendo É Cozido aqui né Está muito quente ainda É bom É bom que o meu petróleo vai Vai pegando essa temperatura E vai tirando daqui As turbinas também Consegui dar uma baixada Na temperatura aqui né Já está em 200 graus ó Então todas as comportas Estão abertas Da Daqui E eu queria começar a mexer Nessa parte aqui ó Eu estou pensando Seriamente Em isolar Este pedaço aqui Fazer assim ó É que aquela água ali É que eu quero tirar né Aquele Isolar isso aqui E Quebrar isso aqui Estruturas Espera aí Que não vai quebrar o fio junto Quebrar isso aqui Essas estruturas de fundo aqui Também já não fazem mais sentido Nenhum aqui É diamante Que está sendo jogado fora Aqui também Todo esse diamante Aqui eu também já posso tirar Porque aqui Essa área de vapor Aqui ela Praticamente Aqui eu não estou fazendo Mais nada aqui Nesse pedaço Eu preciso trocar Essa área aqui Desse resfriador aquático Eu quero passar ela Pra cá Quero passar ela Pra cá Igual era antes Porque aí eu consigo Resfriar a base toda Por aqui pelo canto E aí em vez Desses resfriadores Serem nesse ponto Cheio de turbina Em cima Eu iria tirar eles daqui Isso aqui volta A ser a área da base Mano Tem muita coisa Pra fazer nessa base aqui Eu acho que eu vou ter Que meter um time lapse Nessa base aqui Porque Prioridade 10 Na escada Desativo o auto-reparo Isso aqui eu tenho que tirar Na verdade Esse aqui é o sensor de vapor Foguetão foi embora Olha quanta topeira E agora só está aumentando Porque eu estou alimentando Elas muito Sobrou só um pouquinho De regolita Daqui 200 segundos Abre as portas de baixo E GG Deixa eu ver O que que falta aqui Eu vou mexer Naquela parte de baixo Que eu estou mexendo Nesse episódio Provavelmente Eu vou ter que meter Um time lapse Nessa base aqui Pra dar uma ajeitada Nesses pedaços aqui Tudo Porque Tem muita coisa Pra fazer Eu vou fazer Aqui o seguinte Eu vou aumentar Essa pressão Pro lado de cá Então aqui Eu vou ter que fazer Isso aqui Tirar essas duas escadas Porque aqui eu vou Jogar todo o vapor fora E eu vou isolar O restante dos gases Em outro lugar Esse gás ácido aqui Esse Tem fósforo aqui Também deve ter né Deixa eu ver aqui No painel de gases Tem um pouquinho de fósforo Aqui no canto É Não é tanto Assim Mas vai me atrapalhar Apesar que ele vira Ele vai ficar Sólido Fácil Então eu preciso Tirar isso aqui Daqui Porque aqui A temperatura Agora só vai subir Não tem turbina Mais aqui em cima Pra deletar Vai demorar né Porque tem muito A temperatura Tá baixa E não tá usando Tanto assim Os resfriadores Mas vai esquentar lá E aqui Agora eu preciso Tomar de volta Vou tomar de volta Construindo blocos Tá de abate Vou ir descendo Vou deixar isso aqui No vácuo Devagarzinho Eu vou tomando Isso aqui de volta Vou ter que passar Uma escada aqui Não vai ter jeito Aqui eu já posso Desconstruindo Aqui também Aqui também E eu vou tomando Devagarzinho Aos poucos Ali eu vou tomando De volta Vou tomando devagarzinho Aos poucos Aí beleza Quero mexer aqui Aqui dá pra deixar Só Gás natural Como é que eu vou Fazer isso aqui Eu tenho como Fazer só um cantinho Pra transformar Todo esse Fazer um sisteminha Aqui com um Resfriador aquático Só aqui no cantinho E aqui eu coloco ele Com um super Resfriador Mas A realidade É que eu quero É que Essa fumarola Aqui Ela tá me lascando Não adianta Não adianta Não adianta Muita coisa Eu tirar Esse setup Daqui Inclusive Acho que eles Não estão nem atualizando Isso aqui Então sim Está me ajudando bastante E eu estou com uma quantidade Ainda razoável Ainda de gás natural Pra usar Razoável Então eu estou sendo Bem humilde Eu Sinceramente Eu queria muito Fazer um local Aqui Pra resfriar De qualquer maneira Esse petróleo Aqui Eu vou aquecer Ele Então acho que Eu vou fazer Uma área Aqui Uma área De contenção Aqui Nesse pedaço E aí Eu consigo Deixa eu ver Vou fazer isto E isto Eles conseguem Passar por aqui Por baixo Consegue Consegue Aqui eles conseguem Pular Aqui tem escada Consegue sim É que o meu monitor É mais escuro Pra vocês Aí está bem visível As escadas Mas pra mim Está preto Aqui onde está O petróleo Fechar isto Aqui assim E aí Eu vou obrigar Qualquer gás A entrar aqui Caramba Eu não tenho Nenhuma carga Agora que eu percebi Eu fui tantas vezes Para o espaço E não tenho Nenhuma carga Do vacilador Tá Então eu vou abrir Aqui de volta Se eu manter Isto aqui Bem gelado Se eu manter Isto aqui Bem frio Eu obrigo Os gases A fazer isto aqui E obrigo Este vapor A virar água E aí eu consigo Tirar este vapor Daqui Em forma de água E depois Eu acabo Obrigando Este gás ácido A entrar aqui Também Então é exatamente Isto que eu vou fazer Vou meter aqui Um resfriador aquático Aqui pode ser aço Aqui pode ser aço Vou colocar ele aqui Vou colocar ele aqui Estes canos aqui Por enquanto Eu vou remover Porque depois Provavelmente Eu vou usar Esta água Para produzir O petróleo Nessas fontes Aqui E eu vou Acabar Acumulando Gás natural Aqui em cima Porque aqui Eu vou resfriar O gás ácido Vai passar a ser É isso mesmo Será que vai dar certo? Porque eu não tenho Muito espaço aqui Para trabalhar Para fazer tudo Mas eu acho que dá certo Sim Vamos joguinho Isso vem aqui Isso vem aqui Isso vem aqui Isso vem aqui Aqui vem uma ponte Criar mais um desse aqui Para lá É Bastante espaço Para isso Essa água aqui Eu tinha que parar De pingar ela aqui Demolver essa estação Daqui Quero ver se isso aqui Vai funcionar Vai ficar interessante O efeito Sobe uma escada Até aqui Isso aqui Sobe até aqui Ficando os radiadores Do melhor material Condutivo que eu tiver Que é a termita Vai ficar interessante Isso aqui Até aqui Ah legal É sim Eu não instalei o mod Do clears Antes que alguém pergunte Por que eu não instalei o mod Do clears Eu não Não instalei ainda Ai mano Aqui 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 Eu sempre esqueço De instalar esse mod Eu sempre esqueço de instalar esse mod Eu sempre esqueço de instalar esse mod Ué jada Como é que ela conseguiu Essa proeza Ó os geradores Ó os geradores a hidrogênio Eu desliguei Né Tô pensando até em Deixa eu ver Estão fazendo os canos Ali radiadores Já já Dá pra aumentar Essa malha Mas o negócio É entrar aqui Né Constrói aqui E assim Eu vou levando Esse material Lá pra baixo Aqui eu já posso Começar a construir Na lateral Vou apertando as coisas Sai daqui Tem mais coisa pra tirar aqui Estruturas Aquele abraço Canos Aquele abraço Automação Aquele abraço E o que mais Enquanto mais nada Empurrar esse material Muito quente Lá pra baixo Preciso fazer isso urgente Certo aqui Aqui eu preciso De um sensor térmico Pode ser de ferro Cabo de automação A verdade Podia ser de copo De ferro Eu preciso Só produzir o aço Apesar de eu estar Indo buscar aço O tempo inteiro O que mais que falta Porque depois Eu provavelmente vou Colocar uma automação De quando chegar Gás natural Numa determinada Altura Que eu paro De resfriar E aqui Eu tenho Praticamente Um warlock Feito aqui Conseguir manter Isso aqui Dobrar Dobrar Isso aqui Vamos construir Essas escadas Porque de qualquer maneira Essa área aqui É inutilizada Pra mim Eu não consigo Passar daqui Isso aqui Eu tô pensando Seriamente Em fazer mais Linhas de 2K Aqui Realmente Esse mapa pequeno Foi um desafio Pra mim Porque eu sou acostumado A jogar com muito espaço No jogo E Ter jogado Apertado Assim Nossa Foi um inferno Vai aqui Este Esse daqui Tá indo pra onde Mano Isso aqui Liga onde Tá ligando ali Tá ligando Nossa Tá ligando Tudo isso aqui Vamos construir aqui E Eu vou usar Esse fio Aqui Lá pra baixo Tá Vou colocar uma ponte Aqui Então Ainda tá sendo Um desafio Jogar apertado Assim A base Tá rolando Tiv Tiv Há Tiv Tem uma prioridade de 10 aqui se duplicando Tão de bobeira, né? E preciso de super resfriador aqui Posso colocar a bomba diretamente aqui em cima, né? Boto o bloco aqui e coloco a bomba diretamente Assim Desconstruo essas três Ligo isso aqui na energia Trabalhem, trabalhem Vou setar aqui a temperatura para Menos 180 E ele vai parar em menos 160 E 6 Eu acho que é isso Vamos for depois, ó Super resfriador Faltou ainda aqui Tem que tomar cuidado que isso aqui vai acabar resfriando muito rápido Cano de termita, hein? Ó, que chique Pensando o que? Será que isso aqui vai funcionar? Caramba, tá entrando água aqui, hein? Tá como? Ah, entrou petróleo Ele fica soltando o gás ácido Ae, garoto Coisa rápida Vamos trazer mais super resfriador aí Acho que deu, né? Deu No próximo loop ali ele já Coloquei acima? Parabéns Ah, faltou a ponte E é acima mesmo Só não ligou Porque não tem energia Cabeção Deixa eu ver Só faltam esses dois aqui Não, não Chega Desconstrói 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 Dá pra secar? Acho que não Ah, aqui deu Boa Isso aí Isso aí Isso aí É engraçado Tá Vou forçar esse vapor agora pra cá Então Essa área aqui Tecnicamente deveria estar isolada já, né? Eu fiz aqui Eu ia puxar pra cá o gás com Eu devia ter feito aquela área lá aqui, né? Realmente foi um vacilo Deveria ter feito aqui Tá resfriando já Gastando energia Isso que importa Aí que beleza Aqui Vou ter que desconstruir tudo Vou colocar já aqui os blocos aqui Pra começar a empurrar esse vapor pra lá Essa área aqui morreu Consegui enxergar aqui Aí Tem um mod também que deixa você passar a câmera Pro lado aqui Depois eu preciso ver qual que é Ele é útil Bastante útil aquele mod Como é que tá a temperatura da turbina? Nossa, que beleza As turbina estão a menos 96 Tá ótimo E aqui? Como é que tá a situação? 180 do lado de fora E 152 aqui dentro E a temperatura baixando Agora Pra isolar de vez essa área aqui O que eu faço aqui? Eu coloco uns bloquinhos De malha no chão Que agora a temperatura aqui Já posso passar a tubulação Com essa temperatura Não, aqui ainda tá 169 ainda Abro aqui? Nossa, tá complicado isso aí Tá bem complicado Não complicado de difícil Tá complicado de Saber o que fazer aqui Difícil não tá Estresse controlado 14 duplicantes 31 milhões de calorias Difícil não é a palavra O que eu posso aprontar? Bom, vamos fazer o seguinte Vamos deixar o próximo episódio Finalizar esse episódio aqui E aí no próximo Eu vejo o que eu faço Mas por enquanto aqui Eu vou começar a resfriar essa área Isso aqui eu já comecei já Então tá certo Você vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo